Um dia mais, nós estamos aqui na Politrônica, dia 30 de março agora, sábado, aleluia, aqui na Politrônica também tem uma tremenda oferta, mantendo comigo, botão alto. E, irmão, essa aqui também tem oferta dia 30 de março? Sim, Erco Inverter G2022, 599, só. E, irmão, é o Wast Machine aqui também tem oferta? Sim, Wast Machine Lava Seca, 99, só. E, irmão, essa aqui também tem oferta dia 30 de março? Sim, Televisão Smart 32 inch, 99, só. E, irmão, que vem, já é sábado, 30 de março, sábado, aleluia, aqui na Politrônica tem uma oferta, Antônio. Sim, 8 horas de março, não está guardado.